E para o cara limpar o violino em casa, o Flávio, o que você recomenda, hein? Primeiro a prevenção... Bom, primeiro é... Isso. Flanela, dois reais. Sempre, né? Acabou limpa. Flanelinhas laranjas a dois reais. Mas aquele violino que o cara... Agora você pegar um instrumento... Depende, esse instrumento é de fábrica. Um instrumento daqueles que o verniz nem reza brava, risca. Esse aí você pode... Cara, até álcool você pode passar. Só que tem que tomar cuidado para não tirar a parte preta do espelho, das cravelhas. É, mas cuidado porque nem todo... É, a gente fala assim, aí o cara mete o álcool e ele vai processar o Ricardo Sander e o Fábio Vanini. Não, o álcool... Não, por quê? Porque o álcool dissolve muito o breu, o breu. Só que o álcool dissolve muita coisa. Existem algumas receitas que você pode usar. No meu curso eu acho que eu trabalho com umas três receitas que eu inclusive vou fazer um módulo agora especial sobre limpeza de instrumentos lá. Mas se a pessoa quiser uma coisa especial, um produto já pronto, de melhor qualidade, o limpador Rio. Aquele Rio é muito bom. Quanto mais cedo ele remover o breu e não deixar acumular, melhor. Sobretudo se for um instrumento antigo, porque o breu vai acumulando nas entrâncias e pode até fazer uma pequena mistura com o verniz. Porque tendo o mesmo solvente, num dia de calor, as resinas têm uma certa simpatia entre si. Elas têm uma certa tolerância lá. Então o breu pode atacar um pouco o verniz, né? É igual o elástico que se gruda, sabe? Aquele elástico que se esquece que gruda nas coisas. Mais ou menos o breu acaba podendo deformar o verniz. Inclusive alguns vernizes antigos tinham breu na composição. Logo, você não pode usar um limpador de breu comum no verniz. Tem algumas notícias que ainda põem breu no verniz, né? Isso não é um grave problema. Não é um verniz de qualidade, mas pode acontecer. Agora a limpeza... Primeira limpeza mecânica. Significa o seguinte. Caiu o breu lá. Você aproveita que o breu ainda não está espalhado e grudado e remove, né? E depois, na dúvida, o limpador rio é muito bom. Esses limpadores que estão aparecendo para lá e para cá, eu não gosto de nenhum deles. Esses novos nacionais é muito ruim, cara. Não limpa nada. Só deixa um brilho depois. Mas limpar mesmo não limpa, né? Entendi. Então, vamos lá.